Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. E aí meus nobres e nobras, como vocês estão? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar de mutretas, de mais um joguinho aí sendo destruído, arruinado por hackers. Pois é, a gente teve vários casos aí de jogos que já foram destruídos por hackers e que simplesmente arruinam a experiência de qualquer tipo de jogador. Ninguém gosta de estar no modo online lá e chegar um hacker filha da mãe e te matar com um hit, velho. Isso não é divertido, não é diversão. E vamos falar aqui de como a experiência de GTA V está sendo arruinada por esses caras que entram no jogo e simplesmente conseguem hackear e fazer o pandemônio dentro do online do jogo. A situação está bizarra, a galera está pistola e a Rockstar parece que não está fazendo nada. Quer dizer, fazendo nada não por enquanto. E eu vou explicar o porquê disso aqui. Então antes da gente começar, vocês já sabem, escreve aí e me sigam lá nas redes sociais que estão passando aí embaixo. Facebook, Twitter, Instagram. No Instagram e no Twitter eu estou ativo lá. Então se você quiser me seguir lá, mandar mensagem, mandar um oi aí, Hades, como você está, tranquilidade, feliz, comeu o que, almoçou o que hoje, pode mandar e seja feliz. E vamos falar aqui desse assunto meio tretoso, que ao mesmo tempo é engraçado, mas ao mesmo tempo é trágico o bagulho. Vocês vão entender. Então vambora. Bem, acontece que aí nesta semana eu trouxe um vídeo no canal aqui dos jogos que ficaram de graça. E um desses jogos aí que praticamente quebrou a internet e quebrou o GTA também de certa forma, foi o fato ali de que a Epic Games conseguiu junto com a Rockstar ali, alguma mutreta, alguma bruxaria, de deixar o jogo online durante uma semana. Que inclusive muita gente que odiava a Epic Games está pegando o GTA. Estou de olho aqui em vocês, ó. Enfim, o GTA ficou de graça aí na Epic Games, né? E foi bizarro por que que aconteceu. O jogo já tinha rumores pra ficar de graça, né? E aí, né, deu meio dia ali, virou meio dia. Pra confirmar o rumor, eu já fiquei lá atualizando a página, maluco. Vão doido. Porém, por algum raio de motivo, a Epic não funcionava mais. A Epic parou de funcionar, mané. Tipo, ficava dando mensagem de erro e cada hora a mensagem de erro aparecia numa língua diferente, mano. Era um bagulho muito louco, tá ligado? E ficou assim durante praticamente a parte do dia inteiro. Isso tudo por quê? Sim, cara. Por causa da histeria bizarra por causa de GTA V. Tava todo mundo acessando ali a Epic Games Store. Todo mundo querendo baixar o GTA. Então, né, sobrecarregava porque todo mundo tava tentando acessar. E todo mundo que acessava conseguia, já colocava o jogo pra baixar. Isso daí pegava e sobrecarregava muito mais os servidores da Epic. Mano, a Epic chorou, maluco. A Epic não aguentou ali. Só foi melhorar lá pra parte da noite aí. Tudo isso por causa de um simples jogo de 2013. Mano, é bizarro como o GTA tem uma influência tão absurda até hoje, cara. O bagulho ficou de graça e quebrou a internet. Mas enfim. A vida que segue. Depois de um dia aí você conseguia baixar, já. Mas muitas pessoas estavam reclamando de problemas, né? Porque além do servidor da Epic apenas, o servidor da Rockstar também não tava aguentando muito bem a galera. Porque era muita gente tentando acessar o GTA, velho. Então a galera tentava até logar na Rockstar. Às vezes pra jogar o single player não tava conseguindo. No online muito menos. Porque tava um tráfego absurdo de pessoas dentro do jogo. Não dava pra jogar. É claro que isso com o tempo vai diminuir. Né, galera? Tá na hype. Ele ficou de graça. Todo mundo pega. Muita gente tá testa ali e depois sai. Mas, querendo ou não, tá sobrecarregado e tá ruim. E bem, depois dessa pequena onda aí de congestionamento, do bagulho não funcionando do jeito que era pra funcionar. Desconecta. As pessoas não conseguiram jogar nem o single player direito. Veio a segunda onda da desgraça. Que foram os hackers dentro do jogo. Ai, que maravilha e felicidade. Se você joga no PC, você sabe que todo jogo vai ter um hackerzinho. Não tem pra onde fugir. Tanto que tem sistemas anti-cheats aí. Que estão ficando cada vez mais fortes. E ao mesmo tempo intrusivos pra poder banir esse tipo de prática. Infelizmente pra mim, é o pior ponto do PC esse, cara. São os hackers dentro do jogo. Não tem muito pra onde fugir, sabe? É complicado. Por um lado, o PC te dá a liberdade de instalar mod em jogos. Uma coisa que eu adoro. Inclusive, eu iniciei essa geração com o PC. Depois que eu fui pegar console. Porque eu gostava, eu gosto até hoje, né? De instalar mod em jogos. É divertido. Então, essa é uma vantagem. Porém, em consequência, você consegue hackear o joguinho. Atrapalhar a experiência online dos outros. Uma coisa é você usar hacker no single player. Outra é você usar no multiplayer. Mas você consegue arruinar a experiência do jogo com isso, né? E agora, o GTA V está nesse nível. Está lotado. Tipo, lotadaço de hackers. E tá no nível, tipo, Fallout 76, cara. Tá muito louco. Não por causa de hackers. E por causa de derrubar um servidor usando hackers. E eu vou explicar como é que tá acontecendo o bagulho. Primeiro que o grande problema aqui é que pelo fato do GTA estar gratuito aí por essa semana. Ele permite que qualquer um entre lá, crie uma conta e jogue o jogo. Então, o que acontece? O cara, ele se sente muito mais livre em hackear o jogo. Ele baixa qualquer programa, ele cria qualquer coisa lá. Joga, coloca um hackzão, vai, zoa lá. Se ele for banido, mano, cagou. Daí, véi, que foi banido. O cara varar e cria outra conta, porque o jogo está de graça. E aí, é óbvio que ele não tem medo nenhum de tomar ban. Então, isso já é um dos motivos que expandiu aí o tamanho dos hackers aí do jogo, né? E, tá acontecendo umas coisas que, como eu falei aqui, são hilárias ao mesmo tempo que é triste ver a galera sendo zoada por hackers. São hilárias, porque, tipo, tem muita gente postando na internet que os hackers estão simplesmente spamando aviões, spamando objetos, assim, no jogo, que, tipo, toma a cidade inteira. E, se você já tem um PC mais ou menos, o jogo trava, o jogo cracha. O próprio servidor ali, a sala do online, não aguenta, porque é muito objeto na tela. Se você for ver, tem a foto aí que os caras spamaram muito avião, é muito avião ali por cima do mapa, cara. Isso laga o jogo inteiro. E foi isso que eu falei que é igual o Fallout 76, porque o Fallout 76 teve jogadores jogando bombas, nukes, né? Ali, e jogaram muito de uma vez que o servidor chegou a cair do Fallout 76. E é algo semelhante que está acontecendo aqui com o GTA, mas isso porque é simplesmente uma invasão de hackers. Não é simplesmente porque o jogo é cagado. Então, está rolando esse absurdo aí também. Fora isso, cara, olha essa foto que postaram. Mano, os hackers tiveram a capacidade de pegar e criar um mecha. Só que esse mecha aí é um mecha criado totalmente feito de tanque. Se você for ver, ele é todo modelado com muito tanque. Tipo, é tudo feito de tanque. Se você for ver ali, tem tanque pra caramba. E, cara, isso num PC mais ou menos, que já peida pra rodar o GTA, isso trava tudo, velho, congela tudo, laga o servidor inteiro. Até a mão do boneco é um pedaço de avião. Cara, é zero megazord bizarro aqui. Mas, olha, é esse o nível, velho. É esse o nível que está os hackers de GTA, velho. Bizarro. Fora isso, está tendo outros repórteres das pessoas, né? Como, por exemplo, pessoa em level 1 ali, nível 2 baixinho, dando hit kill ou sem morrer, ou arma tirando muito rápido, por exemplo. Então, tem esses hackers que são mais, que eu acho mais desgracentos, sabe? Porque eles não só fazem uma coisinha engraçada. Ah, colocaram meca ali com o hacker, beleza. Eles atrapalham a experiência de outros jogadores. Aí, eu acho mais escroto, né? Isso aí é ruim pra caramba. E outras coisas bem bizarras acontecendo. Tem jogador falando aí que, do nada, ele fica preso em gaiolas. O cara não consegue prender em gaiola. Também tem até um hacker que o cara não consegue se mexer. Tipo, ele fica parado no mesmo lugar, velho. Deve ser muito agonizante. Por isso, você não consegue fazer nada. Então, sim, tá com a experiência estragada. Porém, nem tudo são má notícias aqui na nossa vida, né? Por mais que pareça que a Rockstar não está ligando muito aí pro jogo, embora tenha milhões, zilhões de reclamações no Twitter, né? Principalmente de jogadores antigos, porque são jogadores que compraram o jogo ali, né? Querem jogar de boa. E estão passando por esse inferno aí que o servidor sendo tomado por pessoas aí novas, tanto na questão dos hackers, como na questão da sobrecarga dos servidores, né? E que é algo que provavelmente vai se estender por um tempinho ainda. Se você for ver, tem muita gente reclamando disso no Twitter e que a Rockstar não faz nada. A Rockstar está ciente disso, né? Mas ela ainda não fez nada. Porém, né? Coisas boas vão vir. E por quê? Porque, cara, o GTA não virou um jogo gratuito pra sempre. Ele está ali durante aquele período de teste ali na Epic Games. Então, meus jovens, o que acontece? Quando acabar esse período e vai virar o próximo jogo aí, que vai provavelmente crashar a Epic Games se for um jogo grande de novo, quando virar esse jogo, a questão dos hackers vão começar a diminuir e aí a Rockstar pode começar a dar mais atenção pra banir os meliantes. Isso por quê? Porque simplesmente não adianta muito a Rockstar sair banindo os hackers agora, sendo que eles simplesmente vão lá, criam outra conta e voltam a hackear o jogo. O jogo pode ser baixado a qualquer momento. Então, né? Não vale a pena esse esforço inútil pra Rockstar de fazer isso. Então, infelizmente é aquilo, cara. Pega o GTA, né? Ou se você já joga o GTA, vai jogar outro jogo a sua semana porque provavelmente você vai se estressar jogando o GTA. A melhor estratégia é essa. E espera semana que vem ou talvez daqui umas duas semaninhas aí que dá o tempo de varrer todo mundo, né? Como o jogo já não vai estar mais de graça, os caras não vão estar usando tanto hack na cara dura assim porque se eles forem banidos não tem jeito. Só se eles comprarem o jogo e aí pra ficar hackeando o jogo eles não vão ficar pagando GTA, GTA, GTA e GTA toda a vida, né? Porque também os caras são hackers mas não são idiotas. Quer dizer, ser hacker que jogam lá é meio idiota já. Enfim, vocês entenderam. Então, é isso, cara. Você vai ter que esperar essa semana e se você quer jogar GTA, pega, deixa na biblioteca ou se você já joga, para um tempo. porque tá complicado, né? Tem esse problema aí. Eu acredito que isso aí vai ser banido meio que rapidamente assim que o jogo sair do período gratuito. Mas é isso, guys. O jogo está sendo totalmente arruinado, destruído, acabado por hackers. E embora alguns sejam engraçadinhos, né? Os outros são bem danosos ali para a experiência do jogador. Então, é isso. Muito obrigado. Deixa aqui nos comentários se você tentou jogar GTA e por algum acaso você encontrou algum hacker. Deixa aqui para poder saber. É nóis. Um grande beijo, um grande abraço. e até o próximo vídeo. Beijo no popô. E fui.